Ataques russos destruíram o aeroporto em Vinícius, região central da Ucrânia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, oito mísseis atacaram neste domingo a cidade, que tem cerca de 370 mil habitantes. Zelensky também aproveitou o comunicado para pedir que a OTAN estabeleça uma zona de exclusão aérea humanitária no país, para que os ucranianos possam se proteger. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia. Oatrega, turismo e universidade. O que é isso?